Isso que sai da nossa boca como palavra, como frase, como nomenclatura, como designação, como palavrão, ou como gritaria, ou como brigalhada, como acusações mútuas, que você fica observando e elas não têm nenhuma razão de ser, nenhuma. Totalmente loucas mesmo, as coisas se tornam loucas quando elas não têm proporcionalidade, quando elas se transformam em algo ou mentiroso, portanto, inverdadeiro, ou quando se manifestam em total desproporcionalidade, ou quando se expressam em absoluta falta de ocasião. E aí elas fazem o mal desastroso, conforme Jesus disse em Mateus 5, que não é o texto que eu vou ler com vocês ainda, daqui a pouco o Braulio vai botar aí, mas em Mateus 5, Jesus fala dos males que a gente realiza com a língua, com a boca. E ele diz que um dos grandes males é chamar o irmão de oco, de raca, em aramaico, que significava vazio, oco, nada, aquela coisa alguma, o famoso zero à esquerda, é o nothingness, é o cara que é uma nadeza de ser, não é nada, carrega a qualidade do coisa alguma, raca. E Jesus disse que chamar o irmão de raca é algo que traz uma das piores penalidades, coloca a alma de quem age assim numa espécie de inferno gradativo, de autopunições, o indivíduo vai sendo entregue aos instrumentos de punição interior e ele acaba sendo profundamente castigado por si mesmo. Isso não tem nada a ver com Deus, nem com o diabo, nem com ninguém, isso aí é coisa do homem com o homem. O homem desconstrói o homem e é desconstruído na sua desconstrução. O ser humano torna o outro vazio e, à medida em que o faz-se sentir o nada, ele próprio, que assim age, vai se esvaziando por inteiro, até conhecer o desespero da oquidão. E assim, Jesus é recorrente do que diz respeito ao significado inconsequente, irresponsável ou simplesmente completamente compulsivo, porque, às vezes, a gente entra num estado de vingança verbal compulsiva ou de agressão verbal compulsiva. E a tristeza enorme também é quando a gente entra naquele processo de agressão verbal transferente, que é quando a gente pega as nossas dores, frustrações, zangas, infelicidades e irrealizações pessoais e transfere tudo isso para alguém, geralmente para as pessoas mais próximas. geralmente é para quem está mais do lado, no convívio. Pode ser o marido, pode ser a mulher, o cara está infelicíssimo, frustradíssimo, consigo mesmo, com outros, com trabalho, com relacionamentos fora, e quem paga a conta é a mulher, são os filhos, são os que vivem com ele, ou são os pais. Enfim, isso acontece tanto de pais para com filhos e entre casais, quanto de filhos para com pais, especialmente filhos de adolescentes para cima, não importa mais a idade, são capazes desse mecanismo de transferência agressiva. aí vai gerando um clima de incomunicabilidade essencial, de impossibilidade relacional. E se você for ver o que cada um fez para o outro, é nada, nada. Se você perguntar acerca dos argumentos, eles são nenhum, eles nem existem, eles não seriam considerados em nenhuma roda de amigos. quando a pessoa magoada expõe, você diz, não, não é possível. Como é que isso ficou desse tamanho? Mas, na realidade, não é aquilo. É outra coisa que se esconde atrás daquela temática, só por uma argumentação de transferência, de frustração, mas não é nem verdade a alegação, mas acontece o tempo todo. Tem gente que se separa com base naquilo que não é proporcional. Vai crescendo, a desproporção só vai aumentando, aumentando, aumentando. Quanto mais se fala, quanto mais se briga, quanto mais se discute, quanto mais se argumenta, pior fica. quanto mais se tenta usar a lógica da autojustificação para isso, mais horroroso se torna, mais impossível é a compreensão. A única coisa que pode ajudar numa hora dessa, quando os argumentos não têm realidade, note bem, quando os argumentos não têm realidade, quando são desproporcionais, transferentes, fruto de frustração, de dores íntimas, jogados em outro, porque a pessoa não consegue lidar com aquilo sozinha, quieta, tem que ter alguma coisa, faz parte da emocionalidade infantil, criança que costuma fazer assim, nem tanto com os pais, mas bate no boneco, fica com raiva do pé da cadeira, qualquer outra coisa. E quem continua se comportando assim para o resto da vida, sofre de um infantilismo emocional atroz, atroz mesmo. E aí tudo piora. É por isso que Paulo fala, em diversas ocasiões, uma das mais explícitas é escrevendo a carta dele aos Efésios, no capítulo 4, capítulo 5, quando ele fala que ira e gritaria e palavras torpes não deveriam nem se mencionar entre nós. Por quê? Por causa de algum aspecto moral? Não, o problema disso não é o aspecto moral, é o aspecto psicológico, é o que que isso denota, o que que isso revela, o que que isso traz à luz. Quando eu me entrego às gritarias cheias de ira e às iras gritadas e às raivas transferidas na forma de agressividade brutalizada, você sabe do que eu estou falando, está aí dentro da sua casa, dentro da sua vida.